Olá pessoal, como vocês estão hoje? Todo mundo bem? Todos bem? Prontos para mais uma classe? Então, vamos levantar e dançar e cantar a nossa hello song together, ok? Vamos lá! Olá, olá! Olá, olá! Você pode estampar os seus pés? Você pode estragar o pé? Você pode atender os seus pés? Você pode se torcer? Você pode dizer olá? Muito bem, pessoal! Então, para a nossa classe de hoje, nós teremos um game, um hunting game, um jogo de buscar os objetos aí na nossa casa. O teacher vai falar o objeto aqui e vocês vão ter que procurar o objeto aí, o objeto aí, ok? Então, vamos lá! Como vai funcionar? Primeiro, o teacher vai falar o objeto. For example, o teacher vai falar um objeto. Por exemplo, ball, ball, bola. Todo mundo vai sair correndo buscando uma ball, uma bola, ok? O teacher vai falar os objetos. Vocês vão ter que procurar o objeto aí na house de vocês. Se vocês não tiverem um objeto, um objeto, no problem, sem problemas, ok, guys? Então, vamos lá! Primeiro, vamos começar, então. Primeiro objeto, guys. Object number one. Número um. Apple. Será que vocês têm uma apple? Maçã. Todo mundo, todo mundo. Maçã, guys. Vamos lá! Muito bem, muito bem, guys. Agora, object number two. O objeto número dois. O teacher quer uma pan. Everybody, pan. Caneta. Uma caneta, guys. Let's go, let's go. Pan. Caneta. Let me see. Ah, deixa eu ver. Muito bem, muito bem. Ok. Caneta. Object number three. Object número três. O teacher quer um book. Everybody. Book. Um livro. Book. Livro. Everybody, everybody. Book. Livro. Cadê o livrinho de vocês? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, 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 ok. Book. Object number four. Banana. Uma banana. 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 Isso. Muito bem. Very good, guys. Agora, um ball. Ball. Uma ball. Uma bola. Ball. Bola. Ball. Bola. Ok. E por último, guys, a gente vai querer um toy, um brinquedo. Esse é o meu brinquedo, o meu toy. Mas qualquer toy, qualquer brinquedo, guys. Toy. Brinquedo. Let me see. O brinquedo favorito de vocês. Deixa eu ver. Ok. Very good. Guys. Então, agora, para a nossa activity, eu quero que vocês gravem um vídeo falando todos os objects que vocês encontraram aí na house de vocês. Eles vão gravar mostrando o object, mostrando o objeto e falando o name, o nome dele em português e em inglês, em português e em inglês. Ok? Português and English. Por exemplo, guys, olha. Book. Book. Livro. Ball. Ball. Bola. E assim por diante com todos os objetos, ok? Gravem esse vídeo e mandem para o teacher neste e-mail aqui, para eu dar uma olhada. Bye, bye, guys! Bye, bye, bye. Bye, bye.